Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma morena e a gente andando a pé Ai, ai, que bom, agora é cruzé A entrada e o caboclo e o nego andando a pé É, aí é rima, aí é poeta Agora sim, pegou, viu E ainda tem aqui, ó, as ciclistas passando, vai filmar As ciclistas, tem tudo, isso é o caminho do cabandá Olha demais Olha aí, aê, Tomás, Tomás e seus cachorros A cunha, Tomás, Karate Kid A fitinha de Karate Kid aí Valeu A Caminaleu que é sua Sobrinha, né Aqui é bom demais de caminhar, né, Tomás Tu faz quantos quilômetros por dia aqui? Uns oito Não é interessante, não Eu pergunto se eu vou até o Praxé Ali dá quatro Dois praídas pra voltar Mas agora eu tô indo lá em Lula, Rufino Sim Dá sete vírgula oito e de volta E essa esfera que ainda continua Esse cachorrão Ah, é uma proteção, né É um ponto inglês, pôr E é É de guerreiro, caçador mesmo, né É apontador Mas o pôr do sol é bonito, né É, na fazenda Demais, demais O pôr do sol Parece que é um incêndio, né Por isso que eu tô filmando aqui, cara É, não, é lindo Dá outro dia tirou umas fotos Parece uma impressão de fogo, né É, é bonito demais É, vou pegar eu também aqui na filmagem agora É, mas a gente tá ali Tá Bora Tudo jóia Tudo bem, rapaz? Eu filmando vocês também Eita, estrada boa Já filmei É, cara Eu vou providenciar a bicicleta Pra andar mais Tô andando 10 quilômetros por dia Mas ele, 12 Com certeza Beleza Vou comprar pra gente se juntar aí Vai ser legal Aquela lá que vai na frente da sua esposa A esposa do Tomás, né Sim, ó É ótimo aqui, cara Gostei muito Valeu, um abraço